Ah 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 Sou apaixonante Apaixonada Calada Estrada e movimento Sou momento Nada Sou floresta Molho picante Instante Desta que Me está Pista Pra decolar Longe de Ami Estrelas Longe de Ami Poetas Tanta Coisa Aqui Dentro Querendo Tentando Sair Eu Tão pequena Uma doida Serena Fingindo E fingindo Que eu sou De Viver é trabalho Trabalho sem folga Cabeça Cabeça é Caiola Caiola Tituinha Viver é trabalho Trabalho sem folga Cabeça é Caiola 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 Tituinha Longe de Longe de Estrelas Longe de Mim Poetas Longe de Mim Estrelas Longe de Mim Tanta Tanta Coisa Aqui Dentro Querendo Tentando Sair Eu Tão pequena Uma doida Serena Fingindo E fingindo Que eu sou De mim Tanta Coisa Aqui Dentro Querendo Tentando Sair Eu Tão pequena Uma doida Serena Fingindo E fingindo Que eu sou De mim Fingindo E fingindo Que eu sou De mim Fingindo E fingindo que eu sou de mim E fingindo que eu sou de mim